E aí, concurseiro, concurseira, bem-vindos e bem-vindas. Aqui é Tiago Benedetti do Aprenda Mais e nessa aula eu vou te mostrar como colocar revisões e resolução de exercícios dentro da sua rotina de estudo no ciclo de estudo. Numa aula anterior que eu já gravei por aqui, que eu vou deixar aqui em algum lugar na tela e aqui embaixo na descrição, eu já gravei um vídeo explicando para você como construir um ciclo de estudo do zero. Esse é o vídeo mais popular que tem aqui no meu canal no YouTube. E nesse vídeo, muita gente fez a mesma pergunta. Muita gente perguntou, Tiago, e cadê a revisão no ciclo de estudo? Tiago, cadê o momento de resolução de questões? Então eu resolvi gravar esse vídeo como uma espécie de aprofundamento para tratar desse tópico específico. Esses tópicos eu já abordei em vídeos que fazem parte do curso Sapiens, que é meu curso específico de capacitação e desenvolvimento para estudantes. Mas como esse vídeo primeiro que eu coloquei sobre ciclos de estudo é um vídeo gratuito, eu só tenho a primeira parte dessa conversa. Então eu resolvi gravar aqui para o YouTube uma segunda parte, esse aprofundamento, para falar sobre esses detalhes do ciclo de estudo que tanta gente me pergunta. Tá bom? Então deixa eu me apresentar, aqui é Tiago Benedetti, criador do Aprenda Mais, que é a escola digital e online de capacitação e desenvolvimento para estudantes. Aí nessa aula eu vou te mostrar então como fazer para melhorar o seu ciclo e tornar ele um pouco mais consciente, colocando revisões e colocando questões dentro do seu ciclo. E para a gente começar, deixa primeiro eu te mostrar aqui uma coisa. Essa aula vai ser baseada nessa planilha, certo? Essa aqui é uma planilha que eu já te mostrei também em outras aulas como utilizar e que você vai poder fazer download no final aqui dessa aula, tá? Eu vou te mostrar como fazer. É basicamente clicar no botão e baixar, não tem golpe, não tem compra isso, compra aquilo, não tem nada, tá? Você vai lá, você vai acessar o site do Prana Mais, num link especial que tem todo o material gratuito, vai clicar no botão e baixar o seu arquivo em Excel. Essa planilha é uma calculadora de tempo de estudo. Nela eu escrevi aqui as disciplinas que fizeram parte do edital da PRF, só para te dar um exemplo, tá? E como é que funciona essa planilha? É ela que justifica o que é o ciclo de estudos. Deixa eu te mostrar aqui em uma outra imagem isso aqui. Aqui eu tenho outra planilha e vamos primeiro entender o que é um ciclo de estudo para a gente pensar em como melhorar o ciclo de estudo. Para começar, um ciclo de estudo é isso aqui. É quando você faz um ciclo, certo? Então vamos desenhar aqui um ciclo. E é quando você pega esse ciclo de estudos e você determina que esse ciclo vai durar uma certa quantidade de horas ou uma certa quantidade de disciplinas. Você vai usar o parâmetro que você achar melhor. Vamos considerar aqui que esse ciclo representa o tempo de estudo que você tem em uma semana. E aí eu tenho aqui 18 horas como sendo o meu tempo de estudo de referência. E o que eu quero nessas 18 horas? Eu quero fazer um ciclo completo nas minhas 14 disciplinas desse edital. Então o que significa isso? Que eu vou estudar a matéria 1 e depois que eu estudar por esse tempo aqui, pré-determinado pelo ciclo, o conteúdo de língua portuguesa, nessa semana, dentro das 18 horas. Então das minhas 18 horas, eu já gastei 2 horas e 15. Depois que eu gastar essas 2 horas e 15, aí eu vou estudar raciocínio lógico por mais 2 horas e 15. E aí depois que eu estudar 2 horas e 15 de raciocínio lógico, ao longo dessa semana, nessas 18 horas que eu tenho, aí eu vou estudar 1 hora e meia de informática. E assim vai indo, certo? Então na medida em que eu vou estudando os conteúdos que eu tenho lá no meu edital, o que eu vou fazendo? Eu vou percorrendo o meu ciclo de estudos. E quanto tempo que eu vou gastar, quanto tempo eu vou parar aqui em cada disciplina? O tempo que eu vou parar em cada disciplina depende do tempo que eu estabeleci aqui no meu ciclo. Repara que dependendo do peso que eu atribuir, eu tenho um valor de tempo, uma quantidade de tempo um pouco maior, e eu posso ter de um valor menor uma quantidade de tempo um pouco menor também. Tudo isso totalizando as minhas 18 horas. Esse é o ciclo de estudos. Então o que é o ciclo? Você tem 18 horas, opa, aqui eu já tenho 16 horas, aqui eu já tenho 14 horas, aqui eu tenho 12 horas. E assim vai indo, você vai estudando matéria por matéria ao longo da semana, registrando essa evolução. E aí quando chegou aqui no finalzinho do ciclo, digamos que no sábado de manhã, você por ali já encerrou a última matéria, no caso ali de língua estrangeira. Certo? Então feito isso, você cumpriu o seu ciclo. Essa planilha que eu tenho aqui, ela te ajuda a construir isso. Nessa planilha você vai digitar aqui, nessa parte amarela, nessa célula amarela, você vai digitar o tempo que você tem na semana para cumprir o ciclo. Certo? E aí você vai jogar aqui os pesos de cada disciplina de acordo com o valor de contribuição de cada disciplina para a sua aprovação. É óbvio que você vai estudar mais aquelas disciplinas que vão contribuir mais para a sua aprovação. Certo? E aí você vai poder estudar menos aquelas disciplinas que vão contribuir menos ou quase nada para a sua aprovação. E aí esse peso representa esse valor. Então digamos que eu tenho lá, vamos botar 28 não, que é muito surreal. Vamos botar 18 horas, considerando alguém que estuda aí 3 horas por dia, de segunda a sábado. Certo? Então, se eu botar desse jeito, todo mundo com o mesmo valor, eu vou estudar 1 hora e 17 minutos de todas as matérias. Mas digamos que eu tenho ali, vamos usar aqui os valores de 1, 2, 3 ou 4 no máximo. Digamos que eu tenho língua portuguesa, que é um pouco mais importante, bem mais importante. Eu tenho raciocínio lógico, que tem uma certa importância, informática. Tem uma importância, digamos que legislação do trânsito e direito constitucional. Vou botar aqui direito penal. E digamos que ficou mais ou menos assim, certo? Distribuir meus pesos. Repara que aqui do ladinho, você tem estabelecido agora, a partir dos pesos, eu tenho estabelecido os meus tempos de estudo para cada matéria. Então, feito isso, fiz o meu ciclo. O que eu vou fazer agora? Vou estudar língua portuguesa lá na segunda-feira por 3 horas. Já gastei as minhas 3 horas por dia. Aí eu vou estudar raciocínio lógico na terça-feira por 1 hora e meia. Então, gastei 1 hora e meia, eu tenho mais 1 hora e meia. Então, vou começar a estudar informática na terça e termino de estudar informática lá na quarta. Assim que eu terminar de estudar informática na quarta-feira, eu já começo a estudar física e ética no serviço público. E assim eu vou girando o meu ciclo. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Dentro desse teu giro, muitas pessoas perguntam o seguinte. Tiago, e a revisão? Então, olha só. Existem várias formas de você pensar na revisão. A revisão não precisa ser necessariamente um momento do teu ciclo. Você pode fazer o que aqui? Você pode considerar, primeiro, que tem vários tipos de revisão. Então, quando eu tenho lá o meu horário de estudo, digamos que de 2 horas e 15 de língua portuguesa, vamos imaginar que você já está girando esse ciclo aqui, que você já está lá no décimo giro, lá no décimo ciclo e que você está estudando agora o capítulo 10 de língua portuguesa do seu livro ou da sua apostila ou do seu curso online. Esse capítulo 10 aqui representa o quê? Ele representa o conteúdo novo. E para você aprender toda vez um conteúdo novo, é muito importante, isso em termos de neurociência, é muito importante que esse conteúdo novo seja aprendido considerando tudo que você já sabe. Aguarda aí, você só aprende coisas novas se essas coisas novas se ligarem nas coisas velhas, prévias que você já sabia. Então, aqui você já vai fazer uma revisão. Se você tem 2 horas e 15 para estudar, ou seja lá quanto tempo que você tenha, você vai dedicar ali mais ou menos 5 minutos. Só isso. Não precisa ser mais que isso, não. Para fazer o quê? Para fazer uma revisão que a gente chama de revisão de retomada. O que significa uma revisão de retomada? Você vai pegar seus resumos e anotações do capítulo 9, 8 e 7, que são os capítulos que vieram antes do 10. Então, repara, você estudou 7, 8, 9, você vai estudar o 10. Então, você vai fazer uma revisão de retomada em 5 minutos, onde basicamente você vai apenas passar o olho aqui, certo? Você vai fazer uma retomada desse conteúdo que você já estudou previamente. E isso já é, por si só, uma revisão. O que vai acontecer quando você chegar no capítulo 11? Você vai retomar o capítulo 10. O que vai acontecer quando você chegar no capítulo 12? Você retoma o capítulo 11. Então, toda vez que você avança, você volta um pouco. Essa revisão é aquela revisão que a gente chama de revisão de série. Como assim? Quando você assiste uma série na Netflix, existem séries que são ali mais complexas, certo? Aí, você imagina que uma série, um episódio, tem lá uma hora. O que acontece geralmente nos primeiros 30 segundos de séries assim? Nos primeiros 30 segundos, existe uma retomada das cenas mais importantes ou acontecimentos importantes dos capítulos anteriores. Então, quando você vai assistir aqui o episódio novo, que é o capítulo 10, você vai ter que fazer uma retomada dos episódios anteriores para que esse capítulo 10 faça mais sentido, tá bom? Essa é a premissa da revisão de retomada. Esse é um tipo de revisão. Ela já vem embutida aqui no teu horário de estudo. Outro tipo de revisão pode acontecer aqui. No seu ciclo, existe um momento dele em que você encerra com a última matéria e começa a próxima. Digamos que, normalmente, esse teu ciclo acontece o início na segunda e o fechamento dele é no sábado. E digamos que seja sábado de manhã, certo? O que vai acontecer? Esse espaço que sobrou é o espaço que você vai utilizar para fazer quem? Para fazer uma revisão. Só que aqui, uma revisão de manutenção. Aqui você tem a revisão de manutenção da semana. Ou seja, quando você termina esse ciclo, você vai fazer o quê? Você vai pegar tudo o que você viu de importante e, principalmente, dessas disciplinas lá do começo, porque faz mais tempo que você viu, e você vai fazer uma manutenção dela fazendo o quê? Fazendo rememoração, usando flashcard, usando Anki, usando releitura, usando novos exercícios. Então, aqui você vai ter que revisar os conteúdos exclusivamente estudados nessa semana, nesse ciclo que acabou de encerrar. Isso vale também se você tiver um ciclo maior. Lembra que eu falei no começo que o ciclo pode ser determinado por um tempo ou por uma quantidade de disciplinas. Você pode fazer um ciclo, por exemplo, para 20 disciplinas e estabelecer que o teu ciclo tem 20 disciplinas. Você vai gastar muito mais tempo do que 18 horas. Mas o fato é que quando você terminar de ver, de trabalhar essas 20 disciplinas, você fechou o ciclo. Então, vamos considerar isso. E aí, nessa revisão de manutenção, entre o final de um ciclo e o começo de outro, você faz o quê? Você faz tudo isso. Você faz uma retomada do conteúdo teórico e um aprofundamento com resolução de questões. Só que aqui entra também o seguinte. Nessa revisão de manutenção, que deve acontecer ali por sábados ou domingos, você tem ali a oportunidade de fazer o quê? De fazer questões. Então, você pode fazer também uma revisão de caráter avaliativo. Você pode fazer uma revisão avaliativa, que é o que a gente chama de simulado. O bom e velho simulado, você pode fazer ele no formato completo, ou seja, nas condições reais da sua prova, ou você pode fazer pelo menos um micro simulado. Se a tua prova tem cinco horas, faz um simulado de duas horas, pegando o que você puder das questões que você estudou, ou pelo menos, nesse sábado você pode fazer, ou no domingo, por exemplo, você pode fazer um micro simulado das questões, de questões dos conteúdos de 1 a 6, das disciplinas de 1 a 6. E no outro sábado, ou no outro domingo, você faz um micro simulado dos conteúdos de 7 a 14, por exemplo. Certo? Então, você pode fazer isso de formas diversas. Mas o fato é que você tem que parar entre o final e o começo de um novo ciclo para revisar o teu ciclo, e, se possível, fazer também essa revisão com caráter avaliativo. Porque aí, da sua avaliação, você faz verificação do que deu certo e o que está dando errado. Lembra? Aquilo que pode ser avaliado, pode ser melhorado. Tá bom? Então, essa é a segunda revisão que você pode fazer. E uma terceira forma de revisão seria mais ou menos aqui. Você pode escolher que, a cada quatro disciplinas estudadas no teu ciclo, você faz ali um momento de revisão. Certo? Então, por exemplo, lá no meu ciclo, eu estudei a disciplina 1, 2, 3 e 4. Então, bem aqui, sem contar com essas 18 horas, eu faço uma pausa e faço ali uma revisão parcial. Certo? Essa aqui é uma revisão que a gente vai chamar, então, de revisão parcial. Eu acabei de estudar esses assuntos, então, vou revisar esses assuntos. isso aqui você vai fazer principalmente com bateria de questões. Então, você fez ali o teu estudo, estudou a disciplina 1, a 2, a 3 e a 4. Nesse estudo, você fez um monte de coisa. Entre outras coisas, você fez questões. Só que aqui na revisão parcial, você vai fazer mais questões. Certo? Para quê? Para revisar o que você acabou de ver. Então, isso também é uma forma. E, por falar em questões, vamos entender também como é que a gente trabalha aqui com as questões, já que isso também é uma coisa que muita gente pergunta. Então, como que eu faço para trabalhar com as questões? Muita gente fala assim, Tiago, dentro do tempo de estudo, o que eu considero? Então, vamos lá. Basicamente, quando você diz que vai fazer o teu estudo, no tempo que você estabeleceu lá para o teu bloco de estudo, daquela disciplina dentro do teu ciclo, esse teu estudo geralmente envolve aqui o quê? Ele envolve teoria. Essa teoria é videoaula, aula presencial, livro, PDF, alguma coisa. Isso envolve a anotação, no sentido de registrar algumas coisas. E, nesse caso, pensa que a anotação é um investimento de tempo. Você não tem que fazer, necessariamente, um resumo. Certo? Você tem que fazer, basicamente, uma anotação que te permita organizar o pensamento em relação a essa teoria que você está estudando. As anotações são fundamentais para você fazer registros, para você esquematizar, por exemplo, um mapa mental que dê clareza e uma visão de todo sobre um assunto. Ele te ajuda a organizar uma linha de raciocínio. E também serve para você sintetizar e simplificar conteúdos mais complexos e torná-los mais simples. Essas anotações aqui, elas vão ser o quê? Ser o material de revisão. Não somente isso, claro. Você vai usar outras coisas para revisar, como questões. Mas, ter um material registrado, anotado, te ajuda demais também. Tá? Então, você vai passar pela teoria e por anotações. E você tem que fazer questão. Então, você não tem que pensar que estudar é só teoria. Na verdade, você tem que fazer o quê? Você tem que passar o menor tempo possível na teoria e o maior tempo possível fazendo questões. Claro que tendo sabedoria para isso. Não adianta você simplesmente pegar um conteúdo que você não sabe nada e se jogar em cima das questões. Porque não vai adiantar nada. Certo? Agora, se você tem um conteúdo que você já tem ali uma base teórica que te permita avançar nas questões, então avance. E aí, qual é o raciocínio disso? Aqui, por exemplo, você tem 45 minutos para estudar. É muito importante você fazer um combinado com você da seguinte forma. Você não vai estudar toda a teoria do capítulo 5 para só depois fazer questões quando der tempo. Você vai estabelecer um acordo com você da seguinte forma. Nesses 45 minutos, você vai estudar o que der para estudar em mais ou menos, sei lá, 20 ou 30 minutos. Então, estabeleça isso. E você vai passar pelo menos 15 minutos fazendo questões. Então, você estabelece com você que você vai estudar até onde der de teoria, porque você tem que guardar 15 minutos para fazer questões. dessa teoria, certo? Qual é o jeito errado de pensar isso? Muita gente fala assim, tá, eu vou usar o tempo de estudo que eu tenho para estudar todo o capítulo ou todo um setor e aí se der tempo, faz questão. Não é se der tempo. Tem que dar tempo. Você tem que, na verdade, reservar um tempo para fazer essas questões. Aí, claro, você vai dizer assim, ah, mas eu não vou avançar tanto no conteúdo. Dependendo do caso, quando você vê ali essa teoria parcial e já parte para as questões, você vai perceber que dessas questões, você já consegue recuperar uma boa parte da teoria que você supostamente não viu. Porque, no fim das contas, o estudo por questões, o que a gente chama de engenharia reversa, vai te dar essa habilidade. Claro que isso aqui não é tão fácil de fazer para conteúdos com os quais você tem muita dificuldade. Aí, tudo bem, você vai ter que passar mais tempo na teoria. Agora, para aqueles conteúdos que você já tem uma vivência, já tem uma noção, quanto menos teoria, melhor. Quanto mais exercício, melhor. Desde que você consiga se entender com os exercícios. Não adianta você pensar assim, nossa, então eu vou fazer só exercício. Se você passar 45 minutos batendo a cabeça com exercício sem entender nenhum deles, aí não faz o menor sentido. Tá? E vale lembrar também que os exercícios nessa fase aqui, criatura, presta bem atenção aqui. Nessa fase, o teu objetivo de fazer questões não é fazer um monte de questões, não é acertar, não é fazer aquela porcaria de tabela que tem lá o percentual de acerto. Tá? Por quê? Porque essas questões aqui você está fazendo para errar mesmo. Você está fazendo essas questões para aprender. Tá? Então, tem muita gente que se apega em fazer questões e fazer estatística de tudo e ver quanto que evoluiu, quanto que acertou e não sei o quê. Sendo que nessa fase não é essa a brincadeira. O jogo aqui é você aprender conteúdo utilizando teoria, melhorar essa aprendizagem com anotações e validar essa aprendizagem com questões. Certo? Mas tudo isso para aprender. Você não está avaliando. A avaliação você vai fazer aqui, na revisão de manutenção ou nos simulados de final de semana. Tá? Então, você vai resolver questões quando mesmo? Você vai resolver questões quando você estuda por si só. Você vai resolver questões ao fazer as suas revisões de retomada. Você pode resolver exercícios nas suas revisões revisões parciais e você pode resolver exercícios nas suas revisões de manutenção. Então, olhando para essas partes aqui do seu ciclo, vamos agora simplificar aqui de novo. Eu tenho o meu ciclo e eu tenho lá a disciplina 1, 2, 3, 4, e 5. Então, quando que eu faço a revisão mesmo? Aqui. Cada vez que eu avanço dentro de um conteúdo novo, eu reviso e faço a retomada dos conteúdos prévios. Eu posso fazer a revisão quando mesmo? Aqui, né? Entre um bloco e outro de disciplinas, de 4 em 4 disciplinas, por exemplo, eu faço uma revisão parcial. Essa aqui é uma revisão de retomada. e no final do meu ciclo, o que eu faço mesmo? Uma revisão de manutenção. E quando que eu resolvo questões mesmo? Eu resolvo questões aqui na hora que eu estudo, eu faço questões aqui no meu momento da revisão parcial e eu faço questões aqui no meu momento de revisão de manutenção. Tá bom? Então, isso aqui é o jeito de você trabalhar o seu ciclo de estudos. Certo? E pra você que chegou aqui até o final dessa aula que está me acompanhando até agora, deixa eu abrir aqui a tela pra te olhar nos olhos. Então, pra você que está aqui até agora, vou te falar duas coisas que são importantes pra vocês. Primeiro, um recurso e segundo, uma surpresinha. Primeiro, isso tudo que eu estou te mostrando é baseado numa planilha em Excel que você pode baixar gratuitamente. Eu vou te deixar aqui em algum lugar na descrição desse vídeo um link pra você clicar, achar o botão e baixar. Vou te dar ali todas as instruções. Então, é muito importante que você faça esse exercício de calcular e planejar os seus tempos de estudo baseado nessa calculadora. Aqui também no canal tem várias aulas que tocam nesse assunto. Eu vou tentar deixá-las organizadas aqui pra você. E uma surpresinha também é o seguinte. Esse tipo de conteúdo faz parte do curso Sapiens, que é um curso que eu vendo na Hotmart, um curso que eu promovo, que é um curso de capacitação e desenvolvimento para estudantes. Ele se baseia essencialmente em você aprender a estudar. O que você ganha fazendo esse curso? Você aprende a estudar e aí para de sofrer com seus estudos. E pra você concurseiro e concurseira, na verdade, concursando e concursanda, pra você eu sei que a vida deve estar complicada, eu sei que deve ser tudo bem difícil e como eu acompanho essa galera de concursos, eu sei como é complexo gerenciar tudo isso. E se você puder e quiser aproveitar, pra você que está aqui no final, que vive esse vídeo, até agora, que está aqui comigo me acompanhando, eu vou deixar pra você um link de compra aqui mesmo na descrição que vai ficar ali, todo mundo vai poder ver, mas provavelmente só você vai saber pra que ele serve. É um link de compra do curso Sapiens, que é o curso mais completo do Aprenda Mais, por um preço diferenciado com 15% de desconto. Tá bom? Então dá uma olhada ali nesse link e se você quiser e puder, aproveite essa oportunidade como uma forma de agradecer por você estar aqui comigo até agora. tá bom? E pra você que gostou desse vídeo e acha que ele é importante, não esquece de curtir, não esqueça de compartilhar com seus amigos, de deixar seus comentários aqui caso você tenha ainda alguma outra dúvida e, por favor, não deixe de se inscrever aqui no meu canal, porque isso me ajuda demais a continuar por aqui. Tá bom? Então, pra você que está até agora, no final desse vídeo, minha gratidão, sucesso pra você e até a próxima aula. Tchau.